Meu nome é Juari, eu faço hoje a divulgação do material da Celeric Sport do Carlos Moura Hoje sou afiliado da Hotmart e venho através desse vídeo aí Dizer que se você está adquirindo o material da Celeric Sport Você só vai ter a ganhar com isso Então entra no site, acessa, segue os conteúdos Que são pessoas que vão realmente dar um suporte e material de confiança Forte abraço!